Música 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 Caleio sacha, hum, piares tu raça, que tu dê-nei roghe Dile tolke, choque, choque, jahe, tu, bat, corque, na, milta ho, mouta Chal jogue, choque, 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 bada, na, kari, hai Caleio sacha, hum, piares tu raça, hum, piares tu raça, hum, piares tu raça Mãe de mimar não paga, 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 paga Mãe de mimar o que é o que é o que é? Piavá ke piaro nebadal jamehi que Sabte nikal joko rose Doosa surajam hibalo rose Doosa surajam hibalo rose Malani mana pata hibalo rose Doosa surajam hibalo rose Malani mana pata hibalo rose Malani mana pata hibalo rose